Deixa eu te perguntar, qual que era o nome daquele doce que você comia? Doce? É, que você falou agora. Ah, é o seguinte, ó, Maria Mole, quebra-queixo. Não, não era isso. Kikoko. Kikoko? Kikoko era um chocolate todo revestido de amendoim. Kikoko, mas o nome dele é Kikoko. Kikoko, você comia quando era criança. Kikoko, hoje eu acho que ele passou a ser chamado Choquito. Kikoko, mas era Kikoko. Chocolate, Kikoko, era uma barra, você abria, não é o Prestígio, você é plástico assim? É, era Kikoko, o pessoal que tem mais de 50 anos conhece. Nossa, mas é muito tempo atrás isso. Guilherme, lógico que é. O sorvete de creme holandês, o sorvete de creme holandês, era muito gostoso, filho. Não tem mais. Você pode achar creme holandês, mas igual antigamente, porque antigamente a qualidade era diferente. O abacaxi... Mas chamava creme holandês? Creme holandês. Pode perguntar pro pessoal. Creme holandês. Era um sorvete maravilhoso, Guilherme. Só que pra chupar ele era difícil. Porque era caro. Ah, Guilherme... Pro pai, naquela época, qualquer coisa era cara, né? Não, era caro, filho. Uma paçoquinha era cara, Guilherme. Não era assim, ah, que gostoso se fosse fácil. Não é fácil. Hoje é fácil. Paçoquinha, Maria Mole, suspiro, pipoca. Olha, Guilherme, pipoca, filho. Era caro. Não acho que era, Guilherme. Não era pior. Ixi, então por isso que a mãe fala que era difícil você levar lá no cinema. Porque tinha que comprar pipoca. Não, não. Quando eu casei com a sua mãe, já tava bem. Depois que o pai, depois que eu comecei a trabalhar na Usina São Martinho, acabou. Acabou isso aí, não teve nada. Cara, assim, era o carro, uma moto era difícil. Entendeu? Pra você conseguir era muito difícil. Um carro, uma moto. Agora, Coca-Cola, não, aí acabou. Eu comecei a trabalhar, acabou. Quando eu comecei a engraxar sapato com 11 anos, 12 anos, engraxar sapato, acabou, filho. O pai não tinha mais vontade de ir de Coca, não. Isso aí era antes que o pai engraxava sapato. Entendeu como é que é? Depois do engraxar sapato, não era? Não, depois que eu me profissionalizei. Depois que levei um monte de fumo, que eu sujava a meia do povo. Aí ficou bom. Não, Guilherme, acabou. Aí eu pegava a minha caixinha, eu ia lá no chatão do pessoal lá, engraxar uns dois, três partes de sapato, é só alegria.